Domingo, 7 de setembro. Está começando o Fantástico. O show é da vida e o sinal está vermelho. Vamos mostrar por que bebida não combina com velocidade. As últimas confissões da princesa e quem é o menino que nasceu para ser rei. Um deserto chamado São Paulo. Como suportar o clima seco que suportou a cidade durante a semana? O mais importante é beber líquido. A emoção de um reencontro. Aldo acerta as contas com seu passado de criança abandonada. Por que jovens universitárias entram para o mundo do crime? Eu quero esquecer tudo isso. A aventura de um mergulho no vazio. Quatro mulheres que não têm medo do perigo. Por que vivemos num país doente? Nossos repórteres mostram que doenças consideradas sob controle voltam a assustar e matar. Quase que morri. E as intimidades da vida ao vivo com a participação especial de Oscar Magrini. Roberto, você não gostou do brinco que eu te dei? Boa noite. O Fantástico começa numa pista de provas. Só para que possamos visualizar o que é um automóvel a 180 km por hora. Preste atenção. Vamos acelerar aos poucos até a velocidade máxima. Agora imagine um carro a 180 km por hora dirigido por um motorista embriagado. Como segundo a polícia francesa, era o caso da Mercedes, que matou a princesa Diana domingo passado. Esta semana o Brasil ganhou um novo código de trânsito, que entre outras coisas torna o cinto de segurança obrigatório e estabelece que dirigir embriagado passa a ser crime. Vai dar cadeia e multa pesada. Com a ajuda de um médico especializado no assunto, resolvemos testar motoristas que parecem não ter consciência da responsabilidade. Primeiro teste. O motorista não pode deixar a folha de papel cair no chão. Segundo teste. O motorista precisa fazer uma conta de somar. Uma operação simples, mas que requer atenção. Quantas cervejas você tomou hoje? Umas quatro cervejas. Eu acho que quatro cervejas não me prejudica. Acho que não prejudica ninguém quatro cervejas. Pois vamos aos testes. Em quatro tentativas, Décio deixou cair a folha duas vezes. Foi mal. Quantos chão você tomou? Uns oito. Oito. Tá difícil. Quantos chão você tomou? Uns dez. É, com dez choupes, só mesmo apelando. Fernando bebeu sete choupes. Por precaução, deixou o carro em casa. Vamos ver o desempenho dele. Então vamos lá. Vamos tentar esse teste. De novo. Vamos de novo. Peraí, peraí. Calma aí. Segunda tentativa. É difícil, porque realmente a quantidade de choupes que ele tomou, o nível de álcool na corrente sanguínea, já diminui em 40% o reflexo dele. Se uma criança estivesse passando na frente do carro dele, ele não frearia tempo. Vitor já tomou seis choupes, insiste em voltar pra casa de moto e ainda pretende beber mais. Eu iria pra casa, com dois, dez choupes eu iria pra casa. De moto? De moto. Eu digo a ele que não. Que ele teria que ir pra casa de carona. Ele topou fazer os testes. Isso. Então eu vou fazer esse teste com ele. Ele pegou. Com a folha de papel, ele se saiu bem. Ele tem um controle, tem uma coordenação melhor do que outras pessoas. Mas na hora da matemática. Mil, mil e vinte, dois mil e vinte, dois mil e vinte, dois mil e cinquenta, três mil e cinquenta, três mil e noventa, quatro mil e noventa, quatro mil e cinquenta. Você entendeu? Ele, no final, de quatro mil e noventa mais dez, ele disse que era quatro mil e cinquenta. Ele até diminuiu o número da conta. Rubens Vereza diz que só tomou duas canecas de vinho e que não vai dirigir. Então vamos lá. Presta atenção na mão aí. Olha o papel. Olha o papel. Vamos de novo. Olha lá. Bota a mão aí. Isso. Vai. Agora o teste da conta de somar. Mil. Mil. Vinte. Não pare de pensar. Mil e vinte. É, mil e vinte. É. Dois vinte. Dois cinquenta. Três cinquenta. Três noventa. Quatro noventa. E antes. Quinhentos? Cinco mil. Cinco mil. Viu que ele tá completamente desconcentrado. Quanto é que é o total? Quatro mil e noventa mais dez é quatro mil e cem. Quatro mil e cem a onha, meu. Quatro mil e noventa mais dez não são quatro e cem, rapaz? Não vai pegar. Eu digo que é cinco, meu. Em Nova York, só ganha carteira de motorista quem assiste cinco horas de vídeos educativos com casos reais de desastres causados por bebida. Outro vídeo obrigatório nas escolas mostra como a bebida afeta as reações de quem dirige. Primeiro, sem ter bebido nada, as pessoas fazem testes simples. Aqui elas têm quarenta e cinco segundos para colocar as formas geométricas dentro da caixa. Neste outro, basta repetir em ordem invertida a piscada das luzes. Todos se saem bem. Então começam a beber. Um, dois, três, quantos drinks quiserem. Estou ótimo, apesar das vodkas, ele diz. Ninguém acha que está bêbado. Muito menos quem tomou só uma cerveja. Mas na hora de repetir os mesmos testes de antes, olha o resultado. Ninguém consegue realizar as tarefas mais simples. Os testes utilizam as mesmas habilidades que uma pessoa precisa para dirigir. A coordenação rápida entre o que se vê e o movimento das mãos. A prova disso está na hora em que vão para o simulador. Quando surge o perigo, quem está sóbrio leva poucos segundos para tomar a decisão certa. Mas até quem bebeu só uma ou duas cervejas demora para ver o perigo. E tem reação lenta. E reação lenta, muitas vezes, acaba em acidente. Por sorte, era só um videogame. Na vida real, os jovens são as maiores vítimas de acidentes causados por bebida. A cada ano, um milhão e meio morrem ou ficam mutilados nas estradas americanas. Nas escolas secundárias, um teste vem alertando jovens para o perigo. Desta vez, o carro é de verdade. Mas pode ser programado por computador para se comportar como se o motorista estivesse bêbado. No teste, ao lado de um instrutor, o jovem primeiro dirige sóbrio. Tudo dá certo. Ele é capaz de fazer curvas fechadas, evitar obstáculos e desviar de um pedestre que surge de repente diante do automóvel. Na segunda parte do teste, o instrutor programa o computador de modo que o carro responda lentamente aos comandos do motorista. O carro se comporta como se a pessoa tivesse bebido cinco cervejas. A jovem está sóbria, mas bate nos obstáculos, não consegue fazer as curvas direito e acaba atropelando uma pessoa. No meio das risadas, a lição aprendida. É uma experiência muito ruim, porque a gente está sóbrio e tem consciência de tudo o que se faz de errado quando bebe. Especialistas americanos em segurança no trânsito acham que se o motorista da princesa Tayana não estivesse bêbado, talvez não perdesse o controle do carro. E mesmo perseguido por paparazzi, teria evitado a tragédia. Ela sonhava ser rainha, achava a corte, um bando e disse que Charles estava no emprego errado. Essas confidências da princesa Tayana acabam de ser divulgadas pela imprensa americana. Tayana estava em Nova York para o leilão dos vestidos que seria realizado na Christie's. O almoço foi neste restaurante da Rua 52. Era segunda-feira, 23 de junho. A vontade, contente, a princesa fez confidências para Anna Wintour, da revista Vogue, e para Tina Brown, editora da revista New Yorker, onde aparece a reportagem. Apesar das origens nobres, Lady Dye estava contente com a eleição do candidato do Partido Trabalhista para primeiro-ministro da Inglaterra. Ela tinha esperança que Tony Blair lhe desse missões importantes e queria ir à China. Diana tinha plena consciência do fascínio que exercia sobre a imprensa. E confidenciou que tentara dar conselhos à rainha Elizabeth sobre como manipular a mídia. Para Diana, os escândalos da ex-cunhada Sarah Ferguson, duquesa de York, prejudicaram a imagem da família real. Elogios só para o príncipe Andrew. Daquele bando, ele é o melhor. Ela confessou que lamentava ter perdido a chance de virar rainha. Em nenhum momento tocou no nome de Camilla Parker Bowles, a mulher que foi a causa da separação. Mas não escondeu o que pensava do ex-marido. Charles não é um líder. Ele é um seguidor. Ele nasceu no emprego errado. Quem ela admirava era Catherine Graham, dona do jornal Washington Post. Justamente a mulher que lhe dissera, largue as festas, Diana, entre para uma faculdade, vá se educar. A visita a hospitais e a campanha contra as minas de guerra, que no começo eram apenas truque de relações públicas para livrar Diana da imagem de fútil, tinham transformado a princesa. Hoje em dia, essa é a minha maior alegria, ela disse. A princesa ainda não tinha começado a namorar Dodi e Fayed e achava que nunca mais ia se casar. Que homem vai me querer? Ela perguntava. Eu venho com bagagem demais, trago muito problema. Qualquer um que me levar para jantar vai ter a vida e os negócios devassados. Vai ser perseguido pelos fotógrafos. Acho que sozinha estou mais segura. A maior alegria de Diana eram os filhos William e Henry. Ela contou que tentava mostrar para William, que um dia será o rei da Inglaterra, os perigos da imprensa. E tentava ensinar como lidar com eles. Para Diana, o melhor exemplo era o John Kennedy Jr., que tivera pais famosos, cuja mãe também era perseguida por paparazzi, mas que aprendeu a lidar com isso e construiu a própria vida. Diana não escondia o carinho pelo filho mais velho. William é minha grande esperança. Só que não vai ser fácil para William realizar o ideal da mãe de driblar a imprensa. Além de candidato direto ao trono inglês, o príncipe herdou da princesa uma capacidade natural de fascinar o público. O menino que nasceu para ser rei chama-se William Arthur Philip Lewis. É o primeiro filho da princesa Diana e do príncipe Charles. Desde o dia em que nasceu, há 15 anos, vive sob a mira dos fotógrafos. Jamais vai conseguir levar uma vida igual a qualquer outro adolescente. Quando tinha 11 anos, William teve de ser controlado pelos seguranças porque queria avançar contra os fotógrafos, que perturbavam o sossego da princesa durante umas férias. Herdeiro do trono é vigiado 24 horas pela presença discreta de detetives. O príncipe William estuda no Edson College, um dos mais tradicionais da Inglaterra. Fundado em 1440, 60 anos antes da descoberta do Brasil, é um internato só para meninos. Os professores dizem que o príncipe é um bom aluno. Já nos esportes, William não é páreo para um brasileiro. A primeira vez que Paulo esbarrou na família real foi durante a visita da princesa Diana a uma escola particular em São Paulo. Hoje, estudando na Inglaterra, Paulo cruzou com William em competições de natação. Ele estava sempre sorridente ali, não tinha nenhum guarda-costas nada assim com ele. Ganhou? Eu ganhei. Você ganhou do príncipe? Ganhei três vezes que eu na venha. Quando sair da escola, o príncipe William vai para a universidade. Depois, vai servir as forças armadas, como manda a tradição. William já começava a desempenhar funções típicas da agenda de Diana. Sem ser importunado, visitou um hospital para confortar doentes de AIDS. Tímido, parecidíssimo com a mãe, terá diante de si um exército de pretendentes. Diana disse, brincando, que o príncipe tinha uma simpatia pela supermodelo Cindy Crawford. Quando entrarem em cena, as candidatas a conquistar o coração do príncipe serão manchete obrigatória nos tabloides britânicos. Uma das histórias publicadas esta semana diz que o príncipe, ainda criança, foi consolar a princesa Diana com um lenço, numa noite em que ela chorava depois de ter brigado com o príncipe Charles. Quando a rainha Elizabeth morrer, ou abdicar, o príncipe Charles será coroado rei. O pequeno príncipe vai ter de esperar alguns anos antes de ser coroado. Mas desde agora, já se sabe qual vai ser o rosto da monarquia britânica no século XXI. William, a nova estrela da família real. Para as crianças, ela é uma espécie de segunda mãe. Para as mães, o braço direito indispensável, fundamental. Babá é aquele anjo, quase sempre bom, que chega a fazer parte da família da gente. Até a princesa que o mundo chora teve seus dias de babá. Diana gostava tanto de criança que, na hora de escolher o primeiro trabalho, não teve dúvidas. Decidiu ser babá. Para cuidar de Patrick, esse garotinho americano, Diana ganhava 5 dólares por hora. Na época, a futura princesa estava com 19 anos e iniciava o namoro com o príncipe Charles. Nobre ou não, é preciso um talento todo especial para cuidar de uma criança. Essa relação tão delicada entre a babá e a família da criança foi tema de uma das novelas de maior sucesso da televisão brasileira. Anjo Mal, que 21 anos atrás, praticamente parava o país. Deu 90 de ibope no dia que eu morri, né? No último capítulo. Susana Vieira foi a babá Nisse na primeira versão de Anjo Mal. Uma babá que se apaixonou pelo patrão e fez de tudo para conquistar o amor dele. Era uma mulher, uma moça ambiciosa e que queria ser rica, que queria ter todos aqueles bens daquela casa e queria ter aquele homem que era o Rodrigo, né? Ela sabe. A babá que despertou tanto ódio, agora tem outro rosto. Ela não é uma pessoa má, ela é uma mulher que busca oportunidades. O que ela tem de realmente pior? O que faz dela um anjo mal? Boa noite, Sr. Rodrigo. Eu acho que o cinismo e a capacidade de, assim, a coragem, né? A capacidade de torcer os fatos de acordo com a necessidade do momento, né? A Nisse faz tudo por amor. Você acha que por amor vale tudo? Eu acho que vale, né? O bebê está quase sempre em cena. É uma das atrações da novela. Só que, na verdade, o Theo é interpretado por dois bebês. Vamos ter que trocar de neném que ele não dormiu. Vamos lá, Couto. Vamos lá. Agora vamos para a outra. Cine de estúdios. É preciso uma super estrutura para cuidar dos gêmeos Bruno e Tiago. Imagina o que acontece nessa casa. Criança aqui é o que não falta. É criança de tudo quanto é tipo. Olha só, tem quadrigêmeos, esses quatro aqui, olha. Tem a Isabela, que já está mais crescidinha. Tem o Beto, de três meses, olha só. Praticamente acabou de nascer. E como se não bastasse, aqui, até babá, tem um neném. Que é esse aqui, olha. O Igor, de quatro meses. E como é que você faz para cuidar dessa criançada toda? Eu não sei. Acontece assim. A gente vai cuidando de um, de outro. Não sei explicar. Aqui nessa casa, todo mundo é babá. Você entrou aqui, mobiou, já está cuidando de um. Elas são contratadas para cuidar e proteger a criança, mas quase sempre se envolvem tanto que acabam ultrapassando os limites da profissão. A gente se apega, acho que como mãe, né? Tenho paixão por criança. Minha vida é criança. Como é que é a sua relação com a mãe dela? Ela te trata bem, é uma coisa legal ou é uma relação difícil? Ela me trata bem, é uma relação super legal, sabe? Em algumas famílias, essa relação é tão perfeita que dura uma vida inteira. Ela veio da Bahia para cuidar de mim. Eu tinha nove meses, a mãe já tinha três filhos, aí resolveu ter uma babá. Isso aconteceu há 40 anos. Dona Maria da Glória chegou para ser a babá da Ana e ficou. Acabou criando três gerações. Qual é a diferença que a senhora sente entre a época que a senhora começou a ser babá e as meninas de hoje? Não, porque eu tinha carinho por elas. Agora eu acho que a de hoje não tem paciência mais. O maior bem que ela pôde fazer para os meus filhos foi esse carinho, esse amor que ela tinha pelos meus filhos. Essa história de babá não é nenhuma novidade para a Luísa Brunet, né? Todo mundo imagina a Luísa como modelo, mas ela começou a vida profissional como babá, aos 12 anos de idade. Como é que foi? Como é que foi essa experiência, Luísa? Foi ótimo, né? Eu tinha 12 anos de idade, tomava conta de dois meninos e tinha toda a responsabilidade de uma babá realmente, assim, de levar na escola, de tomar conta, assim, do uniforme, da comida. Toda a responsabilidade que envolve o trabalho de uma babá. Mas foi uma experiência ótima. Você é uma mulher linda desse jeito, trabalhando como babá. Como é que era? O patrão não tentava te seduzir, não? Não. Ai, não passei por essa experiência, realmente. Eu acho que o assédio veio muito, assim, depende do teu comportamento. Então eu sempre mantive uma distância muito grande do patrão, para justamente não ter esse fio de assédio. A Luísa Brunet foi babá de verdade e viveu uma história com final feliz. Como uma cinderela moderna conquistou fama e sucesso. E a babanice da novela Anjo Mal, que estreia amanhã, será que ela também vai ter um final feliz? Os personagens, as músicas, a história, a pré-estreia de Anjo Mal, você vai ver ainda hoje, aqui no Fantástico. O desafio do besouro teimoso. Microcosmos. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Que sufoco, meu. Para uma cidade mais conhecida como a Terra da Garoa, São Paulo passou por dias dignos das areias do Saara, como o menor índice de umidade do ar dos últimos 34 anos. Bacia d'água, toalhas molhadas e, quem sabe, até um pano para cobrir o rosto. Vale tudo para sobreviver nesse deserto urbano. A gente sentiu, assim, a boca seca, né, o nariz também, a respiração fica difícil, né. Só muita tosse, assim. A garganta e os olhos. Faltou pouco para o ar de São Paulo ficar parecido com o de um deserto. Lá, a umidade relativa do ar chega a 10%. E os paulistanos tiveram que conviver esta semana com apenas 15%. Tarefa difícil para quem está acostumado, há uma média de 24% no inverno. Começa a atacar, renite, garganta, inflama. Os 15% de umidade em São Paulo superaram Brasília. A campeã do clima seco no Brasil deu média de 20% de umidade relativa do ar durante a semana. O ar paulistanos chegou a alterar até o relógio das tarefas domésticas. São 10h30, eu vou molhar essa calça jeans para ver quanto tempo que ela vai demorar para secar. Um tempo cedo. Normalmente, ela demoraria umas 6 a 8 horas para secar. Mas depois de 3 horas e meia, veja só, se a roupa fica assim, esturricada, o que dizer da saúde? Comparando o inverno com as outras estações, um aumento de 20% a 30% no número de infecções respiratórias agudas. Que inclui resfriado, a rinite, a bronquite, a amigdalite, a otite, a infecção de ouvido e a pneumonia, que é a mais temível delas. Se o pecado deste lado de baixo do Equador dá margens à descontração, a natureza prega peças. O inverno rigoroso do lado de lá é bem mais frio e também bem mais úmido. A taxa de pneumonia em países desenvolvidos, mesmo nos invernos extremamente rigorosos, como no Canadá, 40 graus abaixo de zero, nós temos uma taxa de 3 casos por 100 crianças por ano. No Brasil, fica em torno de 15 casos. Quer dizer que o inverno de um país tropical como o nosso é pior do que o de um país de inverno rigoroso? Eu diria que sim. Porque nós temos um clima cedo. Justamente. São Paulo está me dando certas lembranças do deserto. Este aventureiro é um especialista em desertos. Já cruzou quase 50 mil quilômetros em terras para lá de secas. No deserto, a gente utiliza muito um xerche. Seria mais ou menos esse tecido tuaregue, né? A gente vai enrolando isso aqui, digamos assim, no rosto. Para proteger um pouco da umidade e proteger a poeira. A grande vantagem que a gente teria em São Paulo em relação ao deserto seria fazer como os animais fazem. Você pode fugir para uma sombra, ficar debaixo de algum teto, alguma coisa assim. Coisa que no deserto não existe sombra. E as sombras vão se tornar cada vez maiores com a chegada da primavera. E os dias super secos acabam. A chuva da mudança da estação vai atrasar um pouco este ano, nas regiões sudeste e centro-oeste. Já no sul do Brasil, a previsão para a primavera é de mais chuva do que nos outros anos. Enquanto espera, cada um dá um jeitinho para driblar sensação tão seca assim. Coloca uma bacia com água no quarto, né? E isso, todas as vezes que ele vai dormir, deixa uma toalha molhada constantemente. Isso é um fator que vai contribuir para a melhora da qualidade desse ar. Isso pode ser conseguido também com medidas tipo jogando água no chão, passando um pano úmido, colocando toalha úmida, colocando roupas em varais improvisados, feitos no ambiente de dormir das pessoas. Eu estou usando um creme para pele, tem que toda hora ficar pingando colírio e soro. O mais importante é beber. Um dos fazendeiros amarrados e espancados por um grupo de sem terra no Paraná vai pedir na justiça a indenização pelos estragos causados na fazenda invadida. O clima na região de Jundiaí do Sul ainda é tenso. Os sem terra fazem novas ameaças. O policiamento foi reforçado hoje. Foram seis horas de terror. O dono da fazenda cordilheira, um amigo dele e cinco seguranças, foram espancados por sem terra que invadiram a área há quatro dias. Bateram como? Com pedra, pau e foice. A senhora bateu também? Bati. O que a senhora fez? Eu dei um chute na cara dele. Depois da surra, todos ficaram presos, amarrados uns aos outros em árvores e carroças dentro da própria fazenda. Os policiais militares da cidade mais próxima acompanharam o conflito de longe. Eram três soldados que ficaram na estrada à espera de reforço. O conflito começou quando quatro trabalhadores sem terra deixaram o acampamento armados e vieram a cavalo até bem perto da sede da fazenda, onde estavam os seguranças contratados pelo fazendeiro. Houve troca de tiros e um dos chefes dos sem terra foi ferido na perna. Durante o tiroteio, os seguranças, o fazendeiro e o amigo dele tentaram se refugiar na sede, mas foram cercados pelo sem terra que apedrejaram o telhado, as janelas e invadiram a casa. Na saída, outra demonstração de fúria. Os sem terra botaram fogo em dois carros, um do dono da fazenda e outro de um motorista, e ainda queimaram uma casa de madeira. A sessão de tortura só terminou com a chegada de oficiais da PM que negociaram a libertação dos reféns. Eu estava amarrado numa carroça assim, veio um destraz e bateu. Não sei se foi criança, mulher, que eu não pude ver. Bateram antes aqui, bateram na minha perna. Na hora de dizer quem deu o primeiro tiro, sem terra e fazendeiro trocam acusações. Ele pegou e mandou nós parar. Parar e já foi arrancando o revólver, arrancando o revólver e foi me atirando. Foi eles que atiraram em mim e acertou no chefe dele. Eu estava com cinco homens em cima de mim. Durante a noite, sem terra armados vigiaram o acampamento. Apesar da violência, ninguém foi preso. Os invasores mataram cinco bois do fazendeiro e fizeram novas ameaças para quem tentar tirá-los da área. Se voltar aqui, agora mata tudo. Domingo de protestos contra o desemprego em todo o Brasil, no terceiro Grito dos Excluídos, promovido pela CNBB, CUT e Movimento dos Sem Terra. A principal manifestação foi em Aparecida, interior de São Paulo. Os participantes do Grito dos Excluídos se somaram aos milhares de pagadores de promessas, romeiros e devotos que visitaram a Basílica nesse domingo. A imagem de Aparecida foi levada ao palanque, onde parentes do índio Pataxó, queimado vivo em Brasília, pediram justiça. Índios pintados e com armas de guerra também se juntaram à passeata em Brasília, que terminou na Praça do Compromisso, onde o índio Galdino foi queimado. Em Curitiba, os apitos entraram em ação. Um grupo de punks aderiu ao protesto. Em Vitória, a manifestação foi logo depois do desfile de 7 de setembro, e tinha também outro alvo. O governador Vitor Buais, que permaneceu no palanque, levou o cartão vermelho, mas não perdeu o bom humor. O grito dos excluídos levou para o centro do Recife o ritmo do frevo e maracatu. Trios elétricos e bonecos gigantes se misturaram a trabalhadores, sem terra, clubes de mães e associações comunitárias. O Domingo da Pátria, num 7 de setembro dedicado aos direitos humanos, o presidente Fernando Henrique diz que 30 mil crianças já foram retiradas do trabalho e levadas para a escola, e termina a festa sentado na grama. Novidade em São Paulo. Marinha, Exército e Aeronáutica desfilaram este ano no Sambódromo. No Rio, o Exército apresentou os carros usados pela Força Expedicionária Brasileira, que foram recuperados. E um cavalo rebelde bem que tentou, mas não conseguiu atrapalhar a marcha. Em Brasília, os presidentes Fernando Henrique e Jorge Sampaio, de Portugal, chegaram juntos à Parada Militar. No desfile, as bandeiras históricas. Ex-combatentes. Uma oficial do Corpo de Bombeiros perdeu o sapato, mas seguiu firme até o fim. Marinha. Exército. E a Aeronáutica, com aviões supersônicos. Depois, no Palácio da Alvorada, o presidente recebeu as crianças que trabalhavam em carvoarias e canaviais e agora estão na escola. Em pouco mais de um ano, cerca de 30 mil crianças, 30 mil crianças, foram retiradas do trabalho e colocadas na escola. O músico Léo Gandelman tocou o hino da independência. Daniela Mercury, embaixadora do Unicef, cantou para as crianças. No fim da festa, o presidente sentou no gramado com crianças para assistir a uma peça infantil. Uma operação de guerra nas montanhas de Minas Gerais. O exército vai subir o morro para derrotar o inimigo. O inimigo invisível. A operação é apenas um treinamento, uma atividade esportiva, que virou militar. O montanismo. O regimento Tiradentes, de São João del Rey, Minas Gerais, é o único no Brasil a trabalhar esta técnica de combate. Na rotina destes soldados montanhistas, o dia começa muito cedo. A primeira etapa da operação é realizada na própria companhia, em uma pista de treinamento. A nossa pista de treinamento de montanismo, ela procura imitar o máximo as condições reais que nós vamos encontrar na montanha. E chega a hora de atacar o inimigo. Só que agora, a montanha. E os riscos são verdadeiros. O agrupamento, ainda na base da montanha, faz um reconhecimento da área. Marca o caminho. Começa a aventura. A gente controla o medo é com treinamento. Na cada dia que a gente sobe, a cada vez que a gente... Devido à rotina que a gente trabalha na montanha, a gente vai aprendendo a controlar o medo. Mas o medo a gente sempre tem. A ação chega ao fim. A bandeira brasileira é aberta no topo da montanha. E um grito de guerra indica o sucesso da operação. A atração de hoje nesta série fantástica da natureza é um besouro. Um besourinho esperto. As lentes que ampliam o universo dele mostram que um punhado de terra pode dar muito trabalho. Ele foi buscar longe um punhado de terra para construir sua casa. O problema é levar esse peso todo nas costas. A bola de terra é maior que ele. Mas o nosso besouro é esperto. E sentiu que de costas fica mais fácil empurrar a bola ladeira acima. O esforço é grande. Na ladeira é maior. É a velha história. Se para baixo todo santo ajuda, para cima a coisa toda muda. De repente, um imprevisto. É preciso recomeçar. A pista é acidentada. Ops. Ops. Opa, por essa o pobre do besouro não esperava. Uma pequena raiz prende a bola de terra e sem entender o que acontece, ele luta para seguir seu caminho. A CIDADE NO BRASIL Agora parece que o bicho matou a charada. E finalmente consegue liberar a bola de terra. Lá vai ele. Um ponto na paisagem, um Hércules, na fantástica luta pela sobrevivência no dia a dia desse microcosmos. Na semana que vem, você vai ver o que acontece no mundo dos insetos. Um dia de chuva na natureza. Ameaça que uma gota d'água representa para o cotidiano desses pequenos seres. Quatro mulheres e um desafio radical. Pulando de um balão. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Uma prática oriental é a mais nova moda entre esportistas famosos nos Estados Unidos. A terapia biomagnética, à base de ímãs. Mas será que espalhar ímãs pelo corpo ajuda mesmo no tratamento de problemas musculares? O que está atraindo os atletas de todos os esportes profissionais americanos são ímãs. O fisioterapeuta do Miami Dolphins usa no time inteiro. O armador Dan Marino está com ímãs no joelho para ajudar na recuperação de uma cirurgia. Os Yankees de Nova York confiam num ímã para assarar o ligamento rompido do meio de campo Bernie Williams. No circuito sênior de golfe profissional, oito entre dez jogadores usam os ímãs. Bob Murphy tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze agora. No mesmo ritmo vão os amadores e os atletas de fim de semana. Joe Cowie, que dá aula de golfe numa academia de Nova York, já não suportava a dor no ombro quando tentou os ímãs. Alguns dias depois, a dor tinha ido embora. Não conseguia levantar o braço, diz ele. Ainda sinto um depósito de cálcio no ombro, mas a dor se foi. Os ímãs são duzentas vezes mais fortes do que os comuns, aqueles usados para pendurar coisas na geladeira. Aqui nas lojas de materiais esportivos dos Estados Unidos, encontra-se ímãs de todos os tamanhos, para dor no pescoço, dor nas costas e até palmilhas. Eles custam de 14 a 89 dólares. Só no ano passado, a indústria dos ímãs medicinais movimentou um bilhão e meio de dólares no mundo inteiro. Estão no comércio colchões magnéticos, máscaras para o rosto, braceletes, ímãs para dor nas costas, no pescoço. O médico Paul Rush diz que eles ajudam a manter o equilíbrio de energias no corpo, mas a ciência ainda não conseguiu comprovar tudo o que se afirma a respeito dos ímãs, diz o fisioterapeuta Ben Gelfand. A ciência ainda não disse que funciona, mas também não disse que não funciona. Em teoria, cientistas e adeptos concordam com uma explicação sobre como eles agem no corpo. Os ímãs criam um pequeno campo elétrico que aumentaria a circulação sanguínea na área machucada, diminuindo a dor e o inchaço e acelerando a cura. Mas numa pesquisa com pacientes do Hospital Lenox Hill, em Nova York, o Dr. Gelfand não conseguiu provas de que eles melhoram, nem de que pioram. Para ele, quem diz que foi curado pelos ímãs está experimentando o efeito placebo, como quem toma uma pílula de açúcar, achando que é remédio e melhora. É sugestão, efeito psicológico, diz ele. Minha resposta, diz o Dr. Ross, é o que importa se funciona, e funciona para sempre e não machuca? O argumento dele contra o efeito psicológico é o uso veterinário dos ímãs. Se um cavalo é curado, não seria por alta sugestão. O Dr. Gelfand tranquiliza quem insiste em usar os ímãs. O único mal que eles podem fazer é para o bolso. É hora de gol. Léo Batista apresenta a rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo derrotou o Cruzeiro no Maracanã. O Grêmio e o Corinthians também venceram no fim de semana. Bahia e Corinthians foi ontem à noite na Fonte Nova. Lima mandou uma bomba, um golaço. Bahia, 1 a 0. Antônio Carlos apareceu livre na área e empatou para o Corinthians. 1 a 1. Segundo tempo. Henrique tocou de cabeça, Donizete completou. Gol da virada, Corinthians 2, Bahia 1. No Estádio Olímpico em Porto Alegre, Grêmio e Vasco. Guilherme se antecipou e fez. 1 a 0, Grêmio. Sérgio Manuel desviou de cabeça. A bola sobrou para Guilherme marcar de novo. 2 a 0. Zé Alcino não perdoou o erro da zaga do Vasco. Grêmio, 3 a 0. Edmundo cruzou, Ramon descontou de cabeça. Grêmio 3, Vasco 1. Clássico Paraná e Curitiba. Rafael tocou de cabeça e pegou o goleiro Edilson adiantado. Paraná 1 a 0. Guilherme cobrou falta, a bola desviou em Marquinhos e entrou. Paraná 1, Curitiba 1. O Flamengo pegou o Cruzeiro no Maracanã. Renato desviou de cabeça e fez. Flamengo 1 a 0. Evandro fez bonita jogada no segundo do Flamengo. Final, Flamengo 2, Cruzeiro 0. Daqui a pouco, mais gols do Campeonato Brasileiro. Quatro meninas e a emoção de saltar de paraquedas. É a aventura de hoje no Brasil Radical. Márcio Garcia. Pela primeira vez no país, quatro gatas vão saltar juntinhas de um balão. A 3 mil metros de altitude. Nossas câmeras acompanham de perto esse salto, que teve como cenário uma das regiões mais bonitas do Paraná. Elas não são as Spice Girls, mas radicalizam. Fernanda, 23 anos. Thaís, 24. Toulx, 26. E Paula, 27. São as nossas meninas apimentadas. Com a ajuda de Sacha, 22 anos, campeão brasileiro de balonismo, elas querem voar pelos céus do oeste do Paraná. Mas antes, o grupo precisa encontrar uma área descampada para armar o balão. Será que dá para passar? Valeu, irmãozão. Obrigado, hein? Chegamos. Vamos baixar tudo. As meninas preparam os equipamentos. Esse aparelhinho aí, o Cypress, é pequenininho, né? Mas é importantíssimo. No sufoco, se o paraquedas principal não abrir... Se você tiver algum problema e não conseguir comandar o reserva, ele dispara automaticamente o reserva. Lembrar de tirar brinco, anel. Por quê? Para evitar de enroscar em algum lugar do balão. Ah, tá bom. E como prender o paraquedas ao corpo? Ele tem que ficar na medida certa, porque se apertar demais, machuca. E se apertar de menos, na hora da abertura, ele pode escorregar. Enquanto o Tove prepara o capacete com a câmera que vai usar no salto, Jonathan, balonista há 27 anos e encarregado do resgate do grupo, salta uma bola de gás para estudar a direção do vento. Tudo bem? Beleza? Então, minha gente, é hora de encher o balão. É, mas essa galera aí parece que não está entendendo nada, viu? Agora vamos, hein? Todos a bordo. É meio apertadinho, né? Sacha passa as coordenadas ao pessoal de terra. De 30 quilômetros por hora. Agora a gente está sobrevoando a mais ou menos uns 20, 30 quilômetros do Paraguai, muito próximo ao lago Taipu, aqui embaixo. O balão atinge 9 mil pés de altura, cerca de 3 mil metros. É o ponto ideal para o grande momento. Nossa, que atreta! Corações a mil! Um, um, um! São 30 segundos de queda livre. Três meninas formam uma roda. Mas não dá tempo para a quarta menina se juntar. Tem que abrir o paraquedas. Dois minutos e meio depois do salto, elas pousam em terra firme. Lá em cima, Sacha inicia as manobras para aterrissar o balão. O balão, para mim, representa a paz, o silêncio, a tranquilidade e, do outro lado, a adrenalina. Opa, opa, cuidado com a antena. Olha a árvore, meu irmão. Mas o balão é perfeito. E o pessoal do lugar comemora. É emocionante o balão, adorei ver. Nós já faz hora que nós estamos atrás desse balão, só para poder ver, que nós nunca vimos. As meninas chegam emocionadas. É simplesmente coisa mais linda que eu já fiz. Foi o melhor salto da minha vida. É, foi tão bom que vai ter mais. Mas antes é preciso esvaziar o balão. No dia seguinte, o balão sobe outra vez. E emociona quem vive por aqui. É bonito ver lá em cima. Estou muito corajosa porque eu não tive coragem de subir lá em cima. Lá no alto, a adrenalina é total. Quem sabe dessa vez as quatro não conseguem se juntar no ar. Ok, in, out. E elas conseguem. Valeu, meninas. Essa emoção é de vocês. É muito adrenalina. Sensação de liberdade. O piloto inglês, David Coulthard, da McLaren, dedica à princesa Diana a vitória no grande prêmio da Itália de Fórmula 1. Rubens Barrichello, o brasileiro mais bem colocado em Monza, chegou em décimo terceiro lugar. Em Monza, o coração da torcida é todo da Ferrari. Mas sempre há espaço para astros de outras áreas. O rebelde do basquete americano, Dennis Rodman, mal pode caminhar pelos boxes. Sylvester Stallone passeia no grid como se entendesse tudo de carros. Já os astros do campeonato decepcionaram o público. Schumacher e Villeneuve fizeram uma corrida ruim e ficaram longe do pódio. Villeneuve chegou em quinto e Schumacher em sexto. A única briga foi entre Ralf Schumacher e Johnny Herbert. Ralf jogou a Sauber de Herbert para fora da pista a 300 por hora. A Lesi veio em primeiro, mas perdeu a liderança para David Coulthard na parada dos boxes. Coulthard venceu, mas sem nenhuma chance no campeonato, recebeu no pódio o troféu de melhor ator coadjuvante. Quem é este gaúcho que planta milho, feijão, soja e arroz? João do Campo. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Um carnaval fora de época num castelo que lembra os tempos medievais. Pode ser estranho, mas é verdade. Esse castelo abriu suas portas no interior do estado do Rio para um baile à fantasia. E lógico, Maurício Kubrusli participa. Uma grande festa, um baile de despedida. O inverno está acabando, a primavera está chegando. Uma festança enorme. Baile à fantasia, diferente de todos os outros. O que acontece dentro de um castelo? Um castelo de verdade. O castelo foi construído na década de 20. Projeto do arquiteto Lúcio Costa, logo que saiu da faculdade. Tudo original. Importado da Europa por um industrial que tinha sido médico de Machado de Assis, o escritor. 19 quartos, 9 banheiros, que vão sendo invadidos por figuras até piedosas. Veja só. Começa a brincadeira geral, o deboche. Eu estou fantasiado desse cara aqui do lado e ele fantasiado de mim. Isso aqui é fantasia ou é frio mesmo? É que não sou, nós somos dele. Ah, não vem com onda, fala. Tudo bem. Boa fantasia. Imaginação em primeiro lugar. Claro que o Chupa Cabra foi convidado. E o Chupa Sangue gostosinho, também. Mas esse negócio de máscara pode complicar alguns vícios. E na hora de soltar a fumaça? Beber vira sinônimo de babá. Oi, joelhora. Você vai passar a festa inteira segurando o rabo? Oi? Não, eu posso liberar ele. Depende de quem pedir, né? Você é muito relativo? Uma festa fantasia como essa, tem nego até fantasiado de televisão. Faz parte da festa. Existe uma outra festa, numa outra cidade, para uma outra comemoração. Cid... Como é a marca da televisão? Sempre sou feita, meu Deus. Sempre sou feita, meu Deus. Cid Moreira. Festa em Atenas. A capital da Grécia, país onde há 100 anos aconteceram os primeiros jogos da era moderna, é escolhida para sediar a Olimpíada de 2004, a primeira do século XXI. Mordida animal. A Receita Federal descobre que Edmundo nunca declarou imposto de renda. O jogador vai ter que se entender com o leão. O doping no futebol. Contra a prova do exame mostra que foi mesmo cocaína a substância encontrada na urina de Maradona. E surge o primeiro caso no campeonato brasileiro. Fábio Augusto, do Corinthians, usou efedrina, a mesma substância que tirou Maradona da Copa 94. Um erro fatal. Caçadores de fugitivos erram de casa e executam o casal errado no Arizona, Estados Unidos. Lá a lei permite o trabalho desse tipo de pistoleiros. Na boca do povo. A economia fecha o mês de agosto com deflação. E o presidente Fernando Henrique anuncia o novo símbolo do plano real. O frango foi o herói do real. Depois foi o iogurte. Agora eu acho que é a dentadura. Vai ver os povos. O presidente Fernando Henrique vaidoso está muito orgulhoso com as realizações do seu governo. E reuniu a imprensa para divulgar as conquistas do plano real. Presidente, por que o governo ainda não resolveu a questão social? Veja bem, eu não sou mágico. Não dá para a gente tirar a solução social da cartola. Se fosse assim, o brasileiro estaria comendo mais pombo. O brasileiro também estaria comendo mais coelho. Bom, o que é pior, o brasileiro estaria comendo mais lenço de seda e cartas de baralho. O que é muito gesto. Mas, presidente, fora o frango, qual é a vantagem do plano real? Bom, graças ao sucesso do plano real, o brasileiro está comprando mais dentadura. Eu mesmo comprei essa aqui. Está uma baratinha, cabeçona. Afim não pode. Afim não dá. Alexandre Gracinha, para o plantão Cacique, Daniel. O brasileirinho órfão, que foi adotado por uma família holandesa, cresceu, casou e nesta sexta-feira acertou suas contas com o passado. Aldo Rieder, que você já conheceu aqui no Fantástico, esteve com os meninos do abrigo que o acolheu por quatro anos, deu presentes e levou sorrisos de gratidão. O ex-garoto órfão se prepara para voltar ao educandário, que o abrigou até os cinco anos de idade. Aldo mostra de longe o casarão para a mulher. Os dois enfeitam o presente. Holanda e Brasil, unidos por uma história de gratidão. O dinheiro arrecadado no casamento, realizado há duas semanas na Holanda, se transformou numa caminhonete zero quilômetro. A história do ex-menino abandonado, que veio acertar as contas com o passado no Rio, virou notícia até na Holanda. A caminhonete é um presente para as irmãs de caridade. Mas para a garotada, também tem festa. Aldo Rieder sobe as escadas da fundação como um vitorioso, mas esqueceu o passado pobre. Ele entrou aqui pela primeira vez como uma criança abandonada. Saiu como filho adotado do casal holandês. A volta agora, 23 anos depois, é uma consagração. A festa da fundação tem cartazes em holandês de boas-vindas. Aldo não fala mais quase nada de português. Na hora do discurso, ele precisa ler. Hoje sei que sou um homem muito sorte. Aldo assiste ao show, sentado no chão e no colo, bota dois meninos do educandário, Roberto e Pedro. Eles falam línguas diferentes. Mas depois de um início tímido, parece que começam a se entender. Cantam junto. É, os três são de fato muito parecidos. Ex-crianças abandonadas que sonham com um lar adotivo. O destino ficou do lado de Aldo. E pode, quem sabe um dia, ajudar também Roberto e Pedro. Para um certo João, agricultor gaúcho que já passou dos 70 anos, João Paulo II é muito mais que um papa. É o primo que ele não vê há 17 anos. Plantamos esse pedacinho ali, milho, quijão, soja, tudo para consumo de casa. E o que sobra, se vende. João não é um agricultor qualquer. É o mais famoso representante da terceira geração dos Voitila a viver no Brasil. O avô que chegou aqui no início do século era irmão do pai de João Paulo II. O primo do papa mora desde que nasceu nos quatro hectares de terra da família, na região de Barão do Cotegipe, norte do Rio Grande do Sul. Tem cinco filhos, 19 netos e dois bisnetos. Eu não vou cuidar desse aqui. Esse nosso, que está dentro de casa. Você também tem que ajudar a cuidar. É, desde pequenininho, olha, ele ajudou. Católico. Não passa um dia sem rezar diante da foto do primo ilustre e no idioma dos Voitila, o polonês. O fato mais marcante da vida do seu João e que ele não se cansa em lembrar com orgulho, foi quando ele, o Voitila agricultor, se encontrou com o primo, o Voitila Papa. O encontro aconteceu em Porto Alegre durante a primeira visita do Papa ao Brasil em 1980. João, a mulher e um sobrinho esperaram durante toda a missa celebrada pelo Papa no ginásio de esportes do Internacional. Quando o Papa terminou a cerimônia dela, depois ele veio lá onde não estava esperando, junto com o bispo dela. Primeiro se cumprimentamos, se abracemos, depois recebemos o benço, cada um separado, desgotou os dois minutos e a segurança não deixou mais. Ninguém conseguiu mais lá. Lá tinha os padres, tinha as freiras que queriam, se ele consegue, então nós conseguimos, mas não, não conseguiram. Ai, eu fiquei emocionada mesmo, emocionada mesmo, eu fui. O parentesco transformou o João na maior celebridade entre os 7 mil habitantes e Barão do Cotegipe. Onde vai, ganha atenção especial. João, que também gosta dos prazeres da vida, é destaque no grupo de idosos da cidade. Sempre o mais animado. Faz ginástica, participa das brincadeiras e dança. Depois, sempre passa na igreja para reparar qualquer excesso. Às vezes, até ajuda o padre nas tarefas espirituais. Trabalha com a gente, esse dia mesmo, bens em casas. Aos 76 anos, João Voitila tem vontade de rever o primo famoso, mas se acha velho demais para enfrentar uma viagem de ônibus até o Rio mês que vem. Uma viagem de avião também não aprova. Não, não, eu tenho avião não. Ele tem medo? É. De avião? Diz que nunca andou de avião? Não tem medo. Tânia, Andréia e um futuro interrompido. Universitárias fora da lei. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Uma carreira de nível superior é uma conquista, um privilégio, pelo qual lutam milhares de jovens. Mas como uma pessoa que já chegou lá, acaba se envolvendo em um crime? Em São Paulo, uma estudante de direito foi acusada de participar de um roubo a banco. Presa, Tânia logo sentiu o que significaria essa interrupção na sua vida. Um obstáculo que mesmo quem já passou por isso há algum tempo, luta para superar. Quando você entrou aqui, você tinha que idade? 20 anos. 20 anos, você está com... 23. Há três anos, o crime de Andréia chamou a atenção do país. Eu fiquei totalmente transtornada. Aquilo me fugiu do controle e eu não acreditava o que tinha acontecido. Andréia foi acusada de ter mandado matar seu pai, Antônio da Silva Amaral, e sua mãe, Deolinda Gomes Pereira. O crime foi cometido por seu namorado, na época o então menor, Daniel. Andréia queria se vingar do pai que teria abusado sexualmente dela. Universitária de direito. Você estava em que ano? Segundo ano. Além da naturalidade com que confessou o crime, Andréia despertou outra estranheza. É isso que mais falam. É criminosa? É sem juízo? Como é que uma menina fazendo curso de direito poderia entrar nessas com o menor? Dizer... É só crítica, crítica, crítica. A mesma pergunta foi feita recentemente, quando outra estudante de direito foi presa acusada de envolvimento no assalto de um banco. O que muita gente fala assim, poxa, mas ela tinha nível universitário e se envolveu numa coisa dessa? É, sem dúvida, as pessoas que faziam parte do meu ciclo de anidade, não estão acreditando nisso. Aliás, nem ela acreditou. Eu falei, meu Deus, eu é um chefe de quadrilha, eu não consigo desviar nem os dois peixinhos que nem no meu quarto, eu sou chefe de uma quadrilha, eu salto a banco. Essa imagem, gravada durante um assalto a uma agência bancária no último dia 24 de julho, mais um bip deixado no local do crime, foram as principais pistas. Eu estava na rua da minha casa com meus amigos, quando chegou aquele monte de policial e me deu voz de prisão. Também por seu nível universitário, Tânia virou notícia. Eu era rica e bandida, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Meu nome é que... Eu acho que o jogo de imagens que aconteceu, o jogo de palavras que aconteceu também, no princípio, foi isso tudo que me prejudicou. Isso é absurdo, entendeu? Isso não existe de mim, porque eu não sou loira. Rica é porque, na verdade, você tem uma instrução. Não, mas eu não sou rica, de modo algum. Eu sempre vejo minha vida muito simples, eu nunca fui rica. E bandida, muito menos. André e Tânia estão envolvidos em histórias bem diferentes. O que as une é a interrupção de caminhos que apontavam para outro desfecho. Eu acho que é uma vida rompida ali, na verdade, quer dizer... Foi, foi uma quebra total. Dos próprios estudos... De tudo, de tudo. Porque até então eu tinha uma vida, eu tinha uma família e hoje eu não tenho. Que ano da faculdade você estava? Segundo. Eu tinha uma vida normal, eu passeava, eu estudava. O que você gostava de comprar? CD, CD, roupa, essas coisas. CD de quem? Claudinho Buchecha. Direto. E um bom pagode, sem dúvida. Para as duas, os amigos representam o maior conforto. Quer dizer, os que sobraram. Nenhum deles me questiona. Mas tem uns dois ou três que continuam amigos. Eu não cobro nem que venham me ver, nem nada. Mas realmente, os seus meus amigos estão lembrando de mim toda hora. Eu acho que eu errei num ponto. Mas nada justifica eu querer agora mudar o rumo da minha vida, tentar me marginalizar, porque isso não vai adiantar nada. Nada vai trazer minha mãe de volta. Se tivesse criado problema só para mim, eu aceitaria, entendeu? Eu aceitaria, 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 eu aceitaria. Mas criou muito problema para minha família, para o meu irmão, entendeu? O que acontece, o que mais me dói, não é eu estar aqui dentro preso. Eu não tenho a minha mãe e sem o meu irmão. Andréia espera que quando tudo acabar, ela possa viver novamente com um irmão, hoje com cinco anos. Espero que ele tenha uma cabeça legal e que me compreenda. O que está acontecendo aqui é uma passagem na minha vida, tá? Eu sei que eu vou superar tudo isso. Realmente eu não devo nada para ninguém. Pretende retomar tudo o que você fazia? Com certeza. Minha vida não acabou, vou voltar a estudar, terminar. Meu curso de Direito. Eu sou muito nova, eu não tenho como falar que minha vida acabou. Acho que depois que a gente passa por um lugar desses, a gente dá muito mais valor às coisas. Eu vou encarar isso super bem. Aqui dentro a gente sabe o que é saudade. Eu quero esquecer isso. Você quer que você não? Eu quero esquecer tudo isso. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, não, peraí. Não está com você. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Mudanças na polícia. O governo manda para o Congresso o projeto que reformula a segurança pública. Policiais não podem mais criar sindicatos ou fazer greves. E crimes de PMs vão ser julgados pela justiça comum. Justiça polêmica. Um juiz do Rio de Janeiro autoriza um aborto no sétimo mês de gestação. O bebê sofre de anencefalia, ausência ou má formação do cérebro. Um hospital ligado à igreja se recusou a fazer o aborto. O professor Leonardo Teodoro de Castro é indiciado no inquérito que apura a explosão no Fóquer da TAM em julho passado. Acusado pela Polícia Federal, o professor continua internado em estado grave. 360 metros de arrependimento e amor. Um rapaz escreve uma carta gigante pedindo para a ex-mulher voltar para casa com a filha no Rio de Janeiro. O tamanho da declaração de amor. 54.255 vezes. Eu te amo, Alessandra. Volta pra mim. Um comerciante está ganhando milhões de dólares com uma ideia genial. Ele está vendendo pintos coloridos para donas de casa insatisfeitas. As esposas acham que essa é uma forma criativa de se quebrar a rotina do casamento. E formou o plantão Caceta e Planeta. Está entrando no ar a vida ao vivo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Bom, o nosso assunto de hoje... Vem cá, peraí. Chega um pouquinho mais pra lá. Ah, tá. Vamos tentar desequilibrando. Tá tudo meio tosse. Tá caindo pra cada ponto. Desculpa, desculpa. Desculpa. Você tá invadindo a minha privacidade. Tá? Tá, desculpa. Obrigado. Bom, o nosso assunto de hoje é... Moça, eu não queria falar sobre o assunto. O que foi, rapaz? Porque é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito minha. O que é isso, rapaz? Muito minha, não queria uma coisa lá dentro, sabe? Eu não queria falar. O programa é sobre intimidade. Boba, já falei, tá vendo? Passou já. Já falou, já passou. É sobre intimidade. Você tá em casa, crente que tá na sua intimidade. Não tá não. A gente sabe tudo sobre você, tá? A intimidade entre dois indivíduos se estabelece em função de dois fatores. O tempo que eles se conhecem e o espaço que eles dividem. Quando você é obrigado a dividir um espaço mínimo com alguém que você conhece, é um tempo mínimo, temos a intimidade forçada. Por exemplo, você está numa sala de espera. Aquele silêncio. De repente, sua barriga ronca. Mas ronca mesmo. Ronca alto. O que é que você faz? Opção A. Você finge que não aconteceu nada e disfarça. Opção B. Você olha para o outro cara dando claramente a entender que foi a barriga dele que roncou. Desculpa. O cara pode até ficar na dúvida e achar que foi mesmo a barriga dele que roncou. Aí você pode até tripudiar. Sei não, né? Barriga. Mas você corre o risco do outro cara não cair nessa. Tá olhando o quê? Ih! Mas o que que roncou foi a tua, rapaz? Eu, hein? O mais provável é que o outro deixe passar batido pelo menos até a sua barriga roncar pela segunda vez. Agora bem mais alto. O que é que você faz? Opção A. Você faz bastante barulho para disfarçar. Opção B. Assume e tenta aliviar a tensão. Essa minha barriga... Sabe como é que é, né? Mulher incende barriga para controlar uma briga. Opção C. Você exagera e finge que está passando mal. Ai! 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 Essa minha barriga... Então, você está passando mal? Ai! Você está tudo agarrou o remédio? Muita hora até se... Eu preciso ainda não. Faz o seguinte. Faz. Corre. Corre. Só Deus sabe o que vem por aí. Corre. Ai! Ai! Revelar uma intimidade pode ser desastroso. Você já imaginou um presidente da república chamado Pimpão? Ou um apresentador de telejornal dizer... Boa noite. Hoje eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que fazer um agrado para a patroa. Pois é. A intimidade fora de hora é ridícula, não é, bebezão? Não é, Pedroca? Alô? Oi! Tudo bom? Que bom que você ligou. Foi bom ontem, né? Não, também adorei. Foi muito legal. Vai me esperar acordado? Tá. O que você vai vestir? Aquele cortinho? Tá bom. E o que você vai me dar? Tá. Não, também vou dar para você. Está aqui comigo já. Bate palma. Tem um coração. Tem uma calcinha, sutiã. Tem tudo. É. Faz xixi e tudo. Tá bom. Não vai dormir tarde, não. Tá? Olha, não esquece de escovar os dentes. Tá. Um beijo, filha. Beijão do papai. Tchau. Quem foi? Sua filha? Ih. Bom, então, quando a gente fala... Gosta de fofoca? Hein? Gosta de fofoca? Ah, eu dei fofoca. Então, tá bom. Não vou te contar. Não tinha uma boa, mas tudo bem. É? Não, desculpa. Mas é sobre o que? Não, nada. Não, dá só uma iniciada para ver se é uma história, hein? Sexo. Tá, não quero saber. Vai, então segue aí. Eu conheço a pessoa? Nossa, as pessoas, né? São as pessoas? São. É mesmo? Vai em programa, toca aí. Se eu não gosto, não vou te contar. Não, peraí, a história é antiga ou nova? É novíssima. Saiu do forno ontem. Tá. Bom, é só você que sabe? É, de fora sou eu. É? Só eu. Então, conta, é só dar uma palinha assim pra mim. Não, você falou que você não gosta de fofoca. Não, é, 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 não, era fofoca. Bom, o nosso programa hoje... Pô, quem fala, pelo amor de Deus... Não, vai falar o programa, olha. Não, peraí, fala, pô, peraí. Rapaz, você não imagina. Quatro pessoas. Alô. Russo, deixa eu falar com a Moira. O quê? Deixa eu falar com a Moira, eu sei que ela tá aí, passo o telefone pra ela. Ô, Jojão, você enlouqueceu. O que que a Moira tá fazendo aqui uma hora dessas? Russo, eu só quero falar com ela, não vou brigar, não vou fazer cena. Ô, Jojão, o que é isso? Você sabe que horas são? Desculpa se eu interromper alguma coisa, Russo, mas é porque... Eu só quero falar com ela, vai? São três horas da manhã, eu tava aqui dormindo, não tem ninguém. Vem aqui, muito menos a Moira. Pô, Jojão, o que que você tá pensando de mim, cara? Você sabe que eu... Você e a Moira são meus melhores amigos. A Moira não é só sua amiga, né, Russo? Eu sei, você e ela... Poxa, Jojão, você enlouqueceu, cara. Deixa eu falar com ela, Russo. Se a Moira não tá na tua casa, eu não tenho nada a ver com isso. Aqui ela não está. Você não sabia, mas eu vi você comprando aquele brinco no calçadão. Peraí, que brinco? Eu vi, rapaz. No dia seguinte, o brinco apareceu na orelha da Moira. Ela disse que eu dei pra ela? Ela não disse nada, mas eu vi. Jojão. Você quer que eu faça uma cena? Então tá bom. Eu vou até aí, vou fazer a cena completa. Marido traído, arma na mão, você se prepara. Jojão. Roberto, quer dizer que você e a Moira... O que que tem eu e a Moira? O brinco que eu te dei foi visto na orelha dela. Deve ser um parecido. Roberto, ó. Você mentira, eu acho. Tá certo. Eu dei o brinco. Mas não foi pra Moira. Foi pra Lizzie. Pra Lizzie? É pra Lizzie, a minha mulher. Juro. Quer dizer que a Lizzie deu pra Moira. Será? Onde é que a Lizzie tá agora? Deve estar em casa. Por quê? Porque a Moira não está em casa. Isso quer dizer que a Lizzie e a Moira... Roberto, vai embora. Vai embora que eu tô esperando alguém. Quem? O Jojão vem aqui pra me matar. Eu fio. Não, você vai. Tá bem. Ô, Roberto. Hã? Você não gostou do brinco que eu te dei? Bom, pra encerrar o programa, nós queremos revelar aqui tudo que a gente vê aí, ó. Na casa de você. O que que foi? Não, nada, né? O negócio aqui. O que que é? Nada. Conta, pô. Bom, mas a gente achou que seria muita falta de educação, então boa noite. Tá, tchau, Roberto. Agora vai. O que que é? Fala. O que que é? O negócio tá forçando o risco. Não, não tem graça. Não, não tem graça. Ah, vai ficar com o segredinho? Conta aí pra mim. Não é besteira, cara. Eu tava rindo uma coisa muito íntima. Mas conta, pô. Não sei o que que é que eu tava lembrando. O que que é? Quando eu era pequeno, tinha uma... Tinha uma tia minha, quer dizer, minha, que tinha uma tatuagem no braço em forma de Mickey. E a gente chamava ela de Tia Mickey. Tá vendo? Não tem graça nenhuma. Tá vendo? É que era uma coisa minha, só eu acho engraçado. Contou por quê, então? Não é. Não tem graça. A história, os personagens, as músicas. Anjo Mal. Uma pré-estreia. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Marilyn, de Marilyn Monroe. E Manson, de Charles Manson. Um dos assassinos mais famosos dos Estados Unidos. Se o nome já é estranho, que tal o visual? Quero juntar beleza e feiura, explica o cantor americano que está de passagem pelo Brasil. Marilyn Manson não chama atenção por nada. Ele diz que hoje em dia já existe tanta gente conservadora, que é legal poder representar o outro lado. E o outro lado, o do mal? Famoso pelos rituais sinistros que insinua nos palcos, Manson acha que Deus e o diabo estão em todo lugar. E completa. Gosto de saber que tenho colaborações dos dois lados. É por declarações como essa que Manson levanta polêmica por onde passa. Nos Estados Unidos, vários shows seus já foram cancelados. E por aqui, já estão previstas manifestações de grupos religiosos. Você não tem medo de ver uma matéria dessas? Que haja uma contaminação na sua cabeça, na sua mente, até na sua própria vida. Felida da vida! Nós vamos estar rezando. Todos nós vamos estar rezando. Esquisitice por esquisitice, Maurício Kubrusli tem mais curiosidades da festa no castelo medieval. À medida que a noite avança, fica cada vez mais difícil entrar naquele muquifo ali, porque dentro do pátio do castelo é que a gente dança. Quem sabe, com licença, com o pistolão de uma noiva, a gente consiga, com licença, com licença, com licença. A dança, mesmo ensanguentada, já não cabe no castelo. Uma espécie de Nações Unidas virtual, madrugada dentro. Aqui, o peão chama Rapunzel com o berrante. Claro que ela não joga as tranças. Ele é um dos sete anões. A Bela e a Fera, isto é, e o feio. Um beijinho na faxineira. Um beijão na... na... O que que é isso? Duas freirinhas. Ah, tenho um madre superior aqui. E a responsável por essa tentação dos diabos. Todos os personagens estão aqui. Heróis e vilões. Até mesmo em duplicata. E quem é que não ia? Todo mundo fantasiado. Mesmo quem esqueceu a fantasia em carro. Que caraca! Que um cara aí! Fantasiado do Maurício Cobrúcio. É, que viagem! Numa festa fantasia como essa, uma porção de surpresas. Mas a gente já está mais ou menos preparado, afinal, é uma festa fantasia. Mas quando eu estive no Japão, lá, as surpresas, não tem nada de fantasias, não. Tóquio, a capital, a maior cidade. Pela arquitetura, o jeitão dos prédios. Quem chega vai logo estranhando, desconfiando. O Japão é esquisito. Muito esquisito. Mas também, nós estamos do outro lado do mundo. Tudo ao contrário. Aqui se espera o trem sentado no chão da estação. Tempinho. O trânsito parece meio doido, porque aqui se dirige do lado direito. A gente estranha muito. As ruas pequenas não têm calçado. Só essa linha pintada. Lugar de pedestre é aí. Não tem espaço para calçado. Motorista de ônibus usa luvas brancas. Os bancos dos táxis são cobertos por uma capa branca. Branquinha! Garantia de limpeza total. Respeito ao passageiro. E a porta abre sozinha. O passageiro nunca põe a mão na porta. Fecha sozinha também. O motorista que comanda. Funciona perfeitamente. O problema do motorista aqui é muito outro. A maioria das ruas não tem nome. Nem nas grandes avenidas. Pode procurar. Pode procurar as placas. As casas e os prédios não têm número. No cartão de visita japonês, não tem aquilo que todo cartão ocidental tem. Ou a tal, número tal. A indicação do cartão avisa que é em Tóquio, num determinado bairro, num determinado distrito, região, quadra, quarteirão e só. Nem todas as ruas de Tóquio têm nome. Aliás, a maioria não tem nome. Não é meio difícil achar o lugar quando freguês pede? O motorista que ama conta que são necessários três anos de estudo para conhecer a maioria das ruas de Tóquio. Mas não há muito problema, porque quase todos os passageiros sabem direitinho aonde querem ir. Ensina o caminho. Perdido em Tóquio. Nos bairros longe do centro, a falta de nome nas ruas é mais aflitiva ainda. Não tem ponto de referência. É muito difícil se localizar. A Kiana já está acostumada a trabalhar numa cidade de ruas sem nome. Não tem dificuldade. Não precisa se esforçar nem um pouquinho. Só que o aparelhinho Salvador aparece num número cada vez maior de carros em Tóquio. Primeiro você informa onde quer ir. O aparelho entra em contato com o satélite e com a central. Informa a distância e quanto tempo vai demorar. Claro que ele escolhe o melhor caminho com menos trânsito. E vai mostrando tudo. A faixa amarela indica o caminho a seguir. Assim, qualquer um pode dirigir em Tóquio. É claro que os carros que têm um aparelho desse resolvem um pedaço do problema desse país maluco que não tem nome das ruas, nem número nas casas. Aqui você já chega no lugar ou pertinho dele, mas continua não tendo o número da casa. A complicação para achar qualquer endereço faz parte da rotina no Japão. A equipe que trabalhou conosco por lá, todos japoneses, passava o maior sufoco para localizar cada endereço. Para eles, isso é normal. Coisa de japonês. Morre o ex-ditador da República do Congo, antigo Zaire. Mobutus Sese Seko estava internado há três meses com câncer no Hospital Militar de Rabat, capital do Marrocos. Ele tinha 66 anos. Mobutus Sese Seko dirigiu o Zaire com mão de ferro por mais de 30 anos. Mandou... ...matar e torturou centenas de pessoas no país dos diamantes. Passou a ser um dos homens mais ricos da África. No início deste ano, tropas da Aliança das Forças Democráticas, lideradas por Loran Kabila, avançaram até a capital, Kinshasa. Depois de meses de luta, conseguiram tomar o poder. No fim de maio, Mobutu deixava o país e se exilava no Marrocos. O Zaire passou a se chamar República Democrática do Congo. Mobutu tinha câncer na próstata e desde o dia 30 de junho estava num hospital no Marrocos. Mobutu vai ser enterrado num cemitério cristão de Rabat. E atenção, o bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, e o filho dele, Luca, de seis anos, estão desaparecidos desde o meio-dia de hoje. Pai e filho partiram da fazenda da família, na região de Araraquara, a 330 quilômetros de São Paulo, para um passeio de Ultraleve. Desde então, os dois não foram mais vistos. Por volta das seis e meia da tarde, a mulher de Emerson, Tereza Fittipaldi, comunicou o desaparecimento à polícia. Neste momento, várias equipes de policiais estão fazendo buscas nos municípios de Araraquara e Boa Esperança do Sul. A qualquer momento, novas informações. Agora, Léo Batista. Segundo tempo dos gols. As vitórias de Palmeiras, Santos, Esporte e Juventude no Campeonato Brasileiro. Em Caxias do Sul, Juventude e América de Natal, Maurílio de falta. 1 a 0, Juventude. Segundo tempo, cobrança de falta ensaiada, Maurílio aumentou. 2 a 0. Jean pegou a sobra e diminuiu para o América. 2 a 1, Juventude. Macalé entrou pela esquerda e fez o terceiro do Juventude. 3 a 1. No Recife, Esporte e Goiás, Valdomiro chutou. Kleber não segurou na confusão. Paulo Henrique fez o gol. Esporte 1, Goiás 0. Em Campinas, Guarani vitória. Ailton cruzou. Dinei completou. 1 a 0, Guarani. 1 a 0. Ailton recebeu livre. Foi avançando. E fez bonito. 2 a 0. O Vitória diminuiu. Túlio de cabeça. 2 a 1. E olha o Guarani de novo. Dinei chutou de fora da área. E fez 3 a 1. Reação do Vitória. Pepeto Campos faz 3 a 2. Guarani. E no Fizinho, Luiz Gustavo empatou. Vitória 3. Guarani 3. Na Vila Belmiro, Santos e Criciúma. Paulo César derrubou. Miller na área. Pênalti. Caio bateu e fez. 1 a 0, Santos. No segundo tempo, Caínco caprichou na jogada. E Miller completou. Santos 2. Criciúma 0. No Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Zinho marcou o primeiro. Palmeiras 1 a 0. Olha que bonito o gol. Cruzamento. E Ozeias pega bonito de primeira. De novo, gol de Ozeias. Palmeiras 2. São Paulo 0. Final. E hoje, quem dá palpite no trabalho do Zagallo é a rainha do basquete. Hortência acha que os problemas da seleção começam pelo gol. Bom, eu acho que o Ronaldo teria que ser o goleiro da seleção brasileira. Acho ele um grande goleiro, um goleiro experiente. É meio nervosinho, mas quem que ele é nervosinho na seleção? Tem um monte aí de nervosinho. Então, acho que ele merecia uma grande oportunidade. Acho que todo o goleiro tem que ser experiente, tem que ser maduro. E tem que ser um pouco nervosinho também. Se liga, Zagallo. Uma gata borralheira dos tempos modernos. Essa é a história de Anjo Mal, a nova novela das seis que estreia amanhã. Nós vamos mostrar agora algumas cenas dos primeiros capítulos da novela e apresentar os principais personagens dessa história. São Paulo. Uma cidade moderna e agitada. Cenário da paixão de Nisse, o Rodrigo. Nisse, uma mulher ambiciosa que não se conforma com seu destino e planeja um futuro bem diferente. Estrelas vão fugindo entre os faróis e o mar, neste azul que é azul. Eu vou conquistar o Rodrigo. Custe o que custar. Rodrigo, um jovem empresário que está de casamento marcado com pausa. Quando eu fui ferido Vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Só sobraram restos E eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu te amo E não estou mais aguentando esperar E não há nenhuma razão para a gente continuar adiando o nosso casamento, ó Comvida pela paixão Ou pela ambição Nisse descobre um grande segredo O amor proibido de Ricardo por Paula A noiva do irmão Como nunca mais O homem dos meus sonhos me apareceu no danço Era mais um só que no telãs Os seus olhos me chuparam Feito um som Você não insiste nesse noivado ridículo, hein? Que eu não confio em você Pois rompa com o Rodrigo que eu rompo com a Helena Oi Oi, Helena Oi, Paula Helena é apaixonada por Ricardo Mas sofre com as traições do namorado O meu amor é teu O meu desejo é meu O teu silêncio é um véu O meu inferno é o céu Pra quem não sente culpa de nada Se não for valeu Tô confuso Mais um motivo pra gente se afastar Eu saio de cena e você pensa melhor na tua vida, tá bom? Eduard Tradicional empresário Vive preocupado com os filhos Mas nunca esqueceu uma paixão do passado Demorei muito? Quarenta anos Andando por aí Entrei na madrugada Lembrando de você Estrela do meu céu Queria te encontrar Mas não havia nada Capaz de te trazer pra mim Acho que dessa vez eu vi Algo que estava parado e se moveu Nunca vi nada receber Minha ligação tão rápida e responder De outra forma, mais uma vez Eu vou perguntar Anjo Mal Uma novela de Cassiano Gavos Mendes Escrita por Maria Adelaide Amaral Estreia amanhã, seis da tarde Você vem do futuro Sarampo, malária, dengue, tuberculose O mapa de um Brasil doente Daqui a pouco, aqui no Fantástico Tem alguma coisa de muito errado com a saúde do Brasil Doenças que já foram consideradas sob controle Voltam a assustar e a matar também Sarampo em São Paulo Dengue no Nordeste Tuberculose, malária Por que elas estão se espalhando? Como se prevenir? Doença que já parecia controlada O sarampo voltou a assustar No ano passado, em São Paulo Houve apenas 22 casos Este ano, quase 3.700 O que corresponde a 10% dos casos no mundo inteiro Acho que houve um certo descaso com as campanhas Talvez nos últimos 7 ou 8 anos E isto é certamente um dos motivos Para tentar conter a epidemia A vacinação já foi retomada no Rio e em São Paulo E será levada para outros estados No Instituto de Medicina Tropical do Amazonas Dezenas de pessoas esperam para fazer o exame que comprova a malária Transmitida por um mosquito que vive na floresta A malária é uma velha conhecida dos moradores da Amazônia Principalmente dos mais pobres Que moram ou trabalham em áreas de risco Nos anos 60, chegou a ser controlada Mas a ocupação desordenada da Amazônia fez explodir a malária A abertura de novas áreas de agricultura e garimpo Foi feita sem maiores cuidados na prevenção da doença Resultado, em 1990, 560 mil pessoas contraíram a doença No ano passado, os casos no Brasil caíram para 440 mil E podem diminuir um pouco este ano Mas o número de doentes deve aumentar no Amazonas E principalmente em Manaus Na semana passada, Dona Juliana levou dois filhos para fazer o teste Ela mora em Monte das Oliveiras, na periferia de Manaus O exame mostrou que a menina está com malária De acordo com especialistas, o aumento de casos de malária na cidade de Manaus Está relacionado com a ocupação desordenada da periferia Nos últimos anos, milhares de pessoas vieram morar em invasões e loteamentos Áreas sem a menor infraestrutura Muitas vezes, estes loteamentos ficam perto de lagoas Ou mesmo de pequenos rios Que quando represados, se transformam em criadouros do mosquito transmissor da doença A Amazônia tem muita água Mas na casa de Dona Juliana, a água vinha deste poço Que acabou secando A família foi obrigada a tomar banho neste garapé O banho é no final da tarde Hora em que o mosquito da malária costuma atacar Com toda certeza, uma boa irrigação desse garapé A questão da malária é controlada e eliminada Dessa comunidade onde nós estamos presenciando essa situação tão crítica O combate à doença também esbarra na falta de dinheiro O estado do Amazonas representa 13% do espaço territorial do nosso país E temos com certeza a menor regional do Brasil em termos de contingente humano A ocupação desordenada causou também o aumento dos casos de leishmaniose Doença transmitida por um inseto que vive na mata A picada do inseto provoca feridas na pele Nesta rua da Cidade de Deus, uma invasão na periferia de Manaus Muitas casas ficam ao lado de uma reserva florestal Aqui moram 200 pessoas 70% foram infectadas O ideal seria que as pessoas, quando fossem construir uma moradia Construíssem pelo menos a 200 metros de distância da mata Uma área limpa A dengue tinha sido quase eliminada do Brasil Mas um descuido das autoridades sanitárias Permitiu a volta do mosquito transmissor A dengue retornou Causou muitas vítimas no sudeste E instalou-se no nordeste Dos quase 190 mil casos ocorridos este ano no Brasil Cerca de 160 mil foram na região Este ano, 21.351 casos de dengue foram confirmados em Pernambuco São 2.600 doentes por mês No ano passado, a média era de 1.800 pacientes Febre, frio, fastio, quase morri A epidemia de dengue em Pernambuco pode ser muito mais séria Do que a registrada pelos números oficiais É que a maioria dos pacientes não procura os hospitais e postos de saúde Para fazer o tratamento Prefere se medicar em casa mesmo Às vezes nem sabe que está com dengue Acredita que está enfrentando uma gripe muito forte No Rio Grande do Norte O número de agentes de saúde É metade do necessário É em água parada e geralmente limpa Onde o mosquito da dengue desova Cada fêmea vive cerca de 40 dias E nesse tempo ela é capaz de pôr até 500 ovos Em uma semana, a larva chega à fase adulta A população já entendeu que tem que colaborar Na casa da dona Francisca As garrafas de plástico só vão para o lixo com tampa E as latas furadas para não juntar água Todo mundo diz assim, como eu estou fazendo Evitaria muito a dengue Quem sabe até acabaria, né? Controlada nos anos 50 A tuberculose voltou a se espalhar pelo país Mas é nas áreas mais pobres de São Paulo e do Rio Que tem feito mais vítimas No ano passado, cerca de 6 mil pessoas morreram de tuberculose pulmonar 2 mil delas no Rio de Janeiro São pacientes carentes Têm dificuldades financeiras Às vezes até deficiências alimentares sérias O abandono do tratamento é um dos principais fatores de manutenção da tuberculose O tratamento deve ser feito por no mínimo 6 meses Mas cerca de 30% dos pacientes deixam de tomar o remédio E de comparecer ao médico logo no segundo mês Quando os sintomas da doença são praticamente eliminados O posto de saúde deve ser procurado aos primeiros sinais de tuberculose Tosse contínua, febre à tarde, suor durante a noite e emagrecimento Os médicos avisam O paciente deixa de transmitir a doença 15 dias depois de iniciado o tratamento Novas informações sobre o desaparecimento de Emerson Fittipaldi Pouco depois das 8 da noite Três equipes de salvamento do corpo de bombeiros de Araraquara, interior de São Paulo Chegaram à fazenda da família Fittipaldi para iniciar as buscas O piloto decolou da fazenda com um ultraleve por volta do meio dia de hoje Emerson levava o filho dele, Luca, de 6 anos Desde a decolagem, pai e filho não foram mais vistos Às 6h30, a mulher de Emerson, Tereza Fittipaldi, comunicou o desaparecimento à polícia Até agora, não há nenhuma notícia do ultraleve de Emerson ou do menino Luca Outras informações a qualquer momento O governo britânico quer construir um memorial para a princesa de Gales O Domingo dos Ingleses foi dedicado a novas homenagens à Diana A bandeira no alto do Palácio de Buckingham continua a meio pau Em sinal de respeito pela morte da princesa No dia seguinte ao enterro, milhares de pessoas continuam a chegar ao Palácio de Kensington Onde ela morava Alguns acendem velas e trazem flores Outros, vem apenas ver de perto as homenagens feitas à Diana As flores e os presentes que foram depositados em frente aos palácios Vão ser doados para instituições de caridade e hospitais A decisão foi da família real e da família de Diana E os livros de condolência que estavam aqui no Palácio de St. James Foram levados para o Palácio de Kensington Eles já receberam mais de 50 mil assinaturas E vão ficar abertos 24 horas por dia por mais uma semana Os tabloides tão criticados pelo irmão de Diana durante a cerimônia na abadia de Westminster Mais uma vez deram a primeira página inteira para a princesa O impacto emocional de ontem fez com que os recordes de venda continuassem Elton John, que ontem na abadia de Westminster homenageou a princesa com a música Vela ao Vento Contou que precisou ler a letra para que a emoção não o impedisse de cantar Logo depois do funeral, Elton John gravou um compacto da música A previsão é de que as vendas rendam até 15 milhões de dólares O dinheiro vai ser doado para o fundo do memorial da princesa Em menos de uma semana, o mundo perdeu uma princesa e uma missionária A princesa da bondade viajava apenas com três ares e um livro de orações na bagagem A missionária das causas humanitárias cruzava o mundo vestindo roupas dos mais famosos estilistas Quem é a princesa e quem é a missionária? Diante da bondade dos dois corações que o mundo agora já não ouve bater Os títulos não significam nada Tem mais valor as atitudes que esses corações ensinaram A solidariedade, o gesto que provocava a campanha A palavra que significava conforto E nas palavras de Madre Teresa, aprendemos a maior lição As pessoas não estão famintas apenas de pão Mas também de amor Elas não estão nuas apenas esperando um pedaço de pano Mas um pouco de dignidade E agora as últimas notícias do Fantástico Uma perseguição a dois suspeitos de assalto terminou em morte em Curitiba Durante o cerco a uma casa, policiais e acusados foram atacados por um enxame de abelhas Um policial foi hospitalizado Um dos suspeitos do assalto morreu depois de levar dezenas de ferroadas O outro foi preso A atriz Vera Fischer saiu do hospital no Rio no final da tarde Ela ficou internada três dias Segundo a psicóloga da atriz para se tratar de uma faringite O sociólogo francês Alain Touraine Amigo do presidente Fernando Henrique Cardoso Visitou a escola de samba Mangueira no Rio Ele voltou a criticar a situação no Brasil Diz que o país é o campeão mundial da desigualdade social O aberto de tênis dos Estados Unidos tem dois novos campeões No feminino, a suíça Martina Hinden derrotou a americana Venus Williams por dois setes a zero No masculino, o australiano Patrick Roster venceu o inglês Greg Rosetti por três setes a um Sai o acordo para salvar a Encol As empresas americanas World May e CB Commercial Real Estate Se comprometem inicialmente a pagar os salários atrasados dos funcionários e a retomar as obras paralisadas Os destaques do domingo no mundo Revira a volta no processo de assédio sexual contra o presidente dos Estados Unidos E na Índia, lágrimas e emoção pela morte de Madre Teresa Milhares enfrentam filas para ver aquela a quem chamavam de mãe O primeiro-ministro, Inder Kumar Gusral, esteve hoje no velório O corpo de Madre Teresa foi embalsamado e está sob uma redoma de vidro Ela será enterrada sábado que vem com honras de Estado A mulher que acusa Bill Clinton de lhe ter feito uma proposta indecente quando ele era governador do Arkansas Agora brigou com os próprios advogados Paula Jones está processando o presidente americano porque, segundo ela, Bill Clinton queria que Paula praticasse sexo oral com ele Se os advogados de Paula Jones decidirem abandonar o caso, vai ficar mais difícil para ela provar que está dizendo a verdade Nós acompanhamos o trabalho de buscas da polícia na região de Araraquara, interior de São Paulo Onde estavam desaparecidos o bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e seu filho Luca E acabamos de receber a boa notícia de que Emerson e Luca foram localizados Não se sabe ainda com detalhes o que aconteceu com o ultraleve deles, mas eles passam bem Boa noite e até domingo que vem Uma boa noite, até domingo